Na aula passada, eu passei esse terremoto santo. Eu vou passar de novo? Vamos ver se eu consigo dividir minha tela com vocês. Uma guia. O terremoto santo. A gente viu algumas informações gerais sobre ela, sobre a Bárbara Wagner. Deixa eu só recapitular aqui. Eu falei para vocês que ela ganhou o prêmio PIPA, que é um prêmio importante. Sim. E é um prêmio curioso porque as pessoas votam no prêmio. Então, é bem nossos tempos. É um prêmio em que os trabalhos que vencem têm um apelo popular. As pessoas gostaram de maneira geral, acharam que o trabalho dialogava com questões que as preocupavam. Vocês estão conseguindo ver a tela dividida? Sim, está dando para ver. Os trabalhos dialogavam com questões atuais. Então, as pessoas gostaram. Ela nasceu em 1980. Nasceu em Brasília. Já tem obra em coleções permanentes, do Macho, do Man. Eu não sei como ela lida com a própria identidade, mas eu acho que ela não tem uma identidade ligada a grupos afrodescendentes. Ou, pelo menos, ela não sei se ela tematiza. E, ao mesmo tempo, ela parece ser... Também não sei como ela lida com a questão da sexualidade. Mas, ela parece ser abertamente casada com esse outro artista com quem ela trabalha, que é o... Abertamente, não no sentido de que o relacionamento está aberto. Não sei como é que é o relacionamento deles. Mas, ela fala... Ela tematiza isso, é uma coisa que as pessoas sabem, que é o Benjamin de Burka. Ela começou em 2011. Não. Ela tem uma trajetória longa, uma data já de 2007. 2005, 2007, Brasília Teimosa. Depois, Estrela Brilhante. A Corte. Faz que vai. E... Ela trabalha bastante com vídeo. A gente vai ver isso. E o trabalho dela, acho que se inscreve bem, muito embora ela seja a primeira artista, não tenho certeza, né? Mas, a primeira artista que não é afrodescendente, ou que prioriza a herança, a própria herança afro-brasileira, ela é uma artista que se inscreve no nosso conjunto de preocupações, porque ela aborda questões relacionadas à vida social e política, de maneira explícita, né? Ah, o primeiro trabalho que a gente viu é esse aqui. Então, ela aborda questões de questões que têm uma implicação, não são questões intrinsecamente políticas, mas que têm implicações políticas, contemporâneas. E, comparativamente ao que nós vimos, com o Maxwell Alexandre, com a Rosana Paulina, o trabalho dela é diversificado, né? Então, acho que trabalha a questão nordestina, a questão do corpo trans, a questão dos grupos socialmente mais vulneráveis, e assim por diante. uma outra coisa, porque eu acho que isso se deve ao fato de que é o período em que o trabalho dela começa a se desenvolver, é que ela aborda transformações sociais, políticas, profundamente relacionadas com o governo do PT, o governo do PT, o governo do PT, o governo do PT, ou seja, dá para perceber que os trabalhos dela estão diretamente ligados à transferência direta de renda, que aconteceu durante esses governos, e, ao mesmo tempo, ao crescimento da capacidade de consumo, né? Ou seja, a capacidade de consumo, ela gera alterações significativas na vida social, de maneira geral, e nesse perímetro urbano, que parece ser o que ela elege como preocupação principal, e a estética dela parece ser conduzida por esse tipo de questão, né? Esse tipo de problemática. Então, o corpo negro aparece, o corpo trans aparece, o corpo indígena aparece, eu acho, a cultura evangélica aparece, são várias questões que ela escolhe como conteúdo da forma dela, e isso está diretamente ligado ao fato de que, e isso também parece ser um elemento importante do trabalho dela, é de que esse crescimento, essa capacidade de compra aumentada, ela gera também uma busca de visibilidade, uma busca de autoafirmação, alguma coisa que o Maxwell Alexandre fala muito, uma certa amarra, uma busca pela... um certo direito à amarra, né? Eu disse a vocês que eu fui na... na... no CCBB, recentemente, vi a coleção do José Olimpio, e havia um trabalho dela e do Benjamin de Burka, que não é um vídeo, né? Eu vou falar basicamente dos vídeos, das fotografias que a gente for vendo na internet, mas era uma instalação em que, de um lado, parecia uma propaganda, uma propaganda dessas de sucesso, só que feita de uma maneira meio popular, uma manchete um pouco popular, e do lado, e do lado de dentro, uma espécie de pesquisa de opinião, uma pesquisa de... socioeconômica, sabe? Essas que vocês... que vocês fazem, que a gente faz nas pesquisas, só que mais ou menos simples, né? Perguntando nome, estado civil, profissão, e são pessoas... que... digamos, não têm um consumo tradicional, tradicionalmente rica, não são pessoas tradicionalmente que consomem como pessoas ricas, mas que possuem desejo de consumo, desejo de sucesso relacionado ao consumo, e... e elas aparecem como uma propaganda de sucesso, né? Então, é viajar, é comprar a primeira loja, é... questões assim, né? Expandir a casa, pagar a faculdade, né? Questões de consumo associadas a... a pessoas ricas, em que isso não é propriamente uma... um sucesso, né? Uma realização, mas que para essas pessoas, em que o consumo se torna diferente, é uma grande realização. uma inscrição socioeconômica da questão. Então, não renda, é... sexo, idade, né? Então, nesse sentido, dá para perceber que o trabalho dela é um trabalho bastante... Ela... não sei se eu... acho que ela não é cientista social, acho que ela tem uma formação em arte, mas dá para perceber que é um trabalho que possui uma sensibilidade teórica, investigativa, que é a sensibilidade desenvolvida nas ciências sociais, tá? E, ao mesmo tempo, e essa é uma impressão que eu tenho forte com o trabalho dela, é... menos com... você nem acha de formação, né? Menos... 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 menos no caso do Maxwell e da Rosana Paulino, mas acho que você pode dizer com relação a ela que o trabalho dela pode ser uma via de expressão, claro que o trabalho dela já tem um prestígio gigantesco, mas parece ser uma via de expressão possível para as pesquisas que se realizam em ciências sociais, né? Porque nós... quando usamos o audiovisual, usamos o audiovisual de uma maneira muito documental, né? Muito extensa e conceitualmente não problemática, né? Nós usamos o audiovisual como uma forma de registro só. São poucos os profissionais, né? Você perguntar... pegar entre os professores de vocês, né? Tem poucos professores, né? Que são críticos de artes, curadores, eu não conheço nenhum, salvo eu mesmo. E, ao mesmo tempo, dentre os colegas, eu conheço muito pouca gente que trabalha com audiovisual. Antropólogos, sociólogos, que veiculam suas pesquisas pelo audiovisual. E, quando fazem, o fazem como... de uma forma muito careta, para dizer assim, né? Muito pouco... Não precisa ser artística, mas muito... conceitualmente muito trivial, né? Então, são, basicamente, documentários, E, de regra, documentários... meio chatos, né? Meio repetitivos. Ou são entrevistas. Entrevistas são... são longas e meio desinteressantes, né? Então, evidentemente, eu não quero dizer que todos... todos vocês, todos nós, vamos nos tornar artes contemporâneos. Mas existe algo que a arte contemporânea tem feito no que diz respeito às transformações socioeconômicas do Brasil e mostrá-las, em que a imagem passa a ter um componente de conceitualização que nós devemos aproveitar, devemos nos inspirar por, né? Um vídeo que eu não encontrei, mas que eu também vi nessa... nessa exposição, tá no CCBB, que vocês podem ver, porque ainda está aberta, você só tem que tomar o cuidado de... é grátis, mas você precisa marcar o horário pela internet, como se você fosse comprar no site do CCBB. É aberto no final de semana também. Então, você tem que ver um horário que você possa ir, registra, reserva, e você vai nesse horário. E aí seria legal que vocês vissem esse vídeo, porque aqui a gente só tem pedaços dos vídeos dela, né? E esse é um outro comentário que eu vou fazer mais pra frente. que é um vídeo em que é uma turma, né? Ah, é cientista social. Pronto, ó. Viu? A minha suspeita não foi à toa. Eu sinto... Eu sinto cheiro de cientista social. Eu estou tão acostumado, conosco, que já conheço o traquejo. Mas uma razão, né? Não quer dizer que todos nós, para quem for, vale ver com antecedência. Tentei no dia, não consegui. É, você precisa marcar um dia antes, um dia. Não dá pra chegar lá e marcar. Eu fiz isso, eu marquei com uma semana antes, mas acho que nem precisa tanto tempo. Mas não dá pra ir na cara e na coragem. Tem que marcar antes, tá? É... E tem esse vídeo, que é um vídeo muito interessante, que é uma espécie de churrasco na lajo. Ah, tadinha. Então, gente, comecem agora por antes que acabe. Porque vale muito a pena. Nem tantas pessoas como um todo, mas esse vídeo dela é muito legal. E esse outro trabalho dela também é muito legal. Vale a pena que vocês vejam. Eu gostaria que vocês vejam. Inclusive, ver esses trabalhos pode servir de estímulo a vocês quererem fazer um trabalho final sobre... Porque uma coisa é você ver o trabalho pela internet, ver o trabalho pelas imagens no computador. Outra coisa é ver o trabalho, bem diferente. Então, se vocês tiverem a chance de ver o trabalho, acho que vocês vão ficar muito mais... muito mais... entusiasmados de fazer um trabalho final, de repente, sobre ela. O trabalho que vocês viram. e esse trabalho que eu vi é um churrasco na laje em que as pessoas estão muito felizes. Eu acho que na maioria são pessoas negras. E a temática do trabalho, não lembro o título, tem a ver com as gravuras, os desenhos, os desenhos que o Hans Staden fez sobre a quase... o quase banqueteamento que ele sofreu. O Hans Staden foi quase morto, foi quase comido pelos canibais e não foi. Quem foi comido foi o Frei Sardinha, que se chamava Sardinha. E essa é uma piada. Nós somos o país da piada pronta, o Frei Sardinha foi comido pelos canibais. E ela sobrepõe os desenhos do Hans Staden a esse churrasco. E as pessoas estão banqueteando. Não mais carne humana, acredito eu, uma carne vermelha, qualquer, boi. E dançando e usam estandartes como o Hans Staden retrata, os índios com estandartes. Então, ela refaz em termos contemporâneos com uma favela, me parece uma favela carioca, ela refaz em termos contemporâneos um dos marcos do nosso país, mas também da nossa disciplina, da antropologia, das ciências sociais, da relação com o outro, porque é justamente a experiência com os canibais que vai influenciar o Montaigne, para escrever os ensaios sobre os canibais, nós lidarmos com o outro a partir de uma posição em que coloca a nossa prerrogativa como sendo o bom e o certo em suspenso, ao mesmo tempo em que é uma cena, são cenas que remetem a um certo tribalismo, talvez, não é? Então, acho que vocês vão gostar muito de ver. Um comentário que eu posso fazer antes de entrar propriamente nos vídeos é essa inacessibilidade dos vídeos, que é uma característica da arte contemporânea, né? A arte contemporânea, ela, ela, nem sempre, mas, quando os artistas vão se tornando mais bem-sucedidos, ela passa a ser muito capturada pelo, pelo mercado, né? Pelo capital e pela propriedade dos museus sobre as coisas. Então, a gente tem acesso a tudo, né? Menos os vídeos que os artistas contemporâneos fazem. Percebe? Os vídeos delas não estão disponíveis na integralidade na internet. Se estão, eu não achei. Não estão em algum meio permitido, né? E isso acontece com muitos artistas que trabalham com vídeo. Ou seja, tem um elemento censitário forte nisso, de que são temas, são temas populares, que abarda a população popular, que abarda a cultura relacionada à pobreza, ou à aquisição do consumo, que aborda questões de populações trans, populações afrodescendentes, populações indígenas ou descendentes de indígenas. E você não consegue ver, né? Onde você vai ver? No museu. E qual museu que está montado com isso? é Stuttgart. Então, se eu quiser ver esse vídeo, claro que também acontece, também aparece em museus brasileiros, né? Mas, ao mesmo tempo, os museus brasileiros são censitários para a população brasileira, né? Estou dizendo para vocês irem ao CCBB, mas eu sei a dificuldade que é poder se deslocar para ir um dia no CCBB, mesmo sendo gratuito, tem a distância, tem o dinheiro para gastar para ir para lá, né? Não é alguma coisa simples. Mas, então, me parece que haveria uma obrigação política, moral e política desse tipo de trabalho que é socialmente tão relevante está absolutamente disponível, independentemente da propriedade dos museus, né? Mas aí envolve a questão da sobrevivência, porque não são artistas que estão ainda no nível, não são mais no nível da sobrevivência, mas tem a ver com o prestígio mercadológico, no que diz mercadológico, no que diz respeito às instituições desses artistas, né? E da intermediação das galerias, ou seja, para eles ganharem dinheiro, as galerias ganharem dinheiro, as pessoas não podem ter acesso a esses vídeos facilmente, ou só podem ter acesso depois de um certo tempo, a partir do momento em que não há mais o interesse de prestígio de tornar o acesso difícil, né? Então, muito embora nós, indícios sociais habituais, nós façamos trabalhos que ninguém quer ver, ninguém quer ler, ninguém quer ouvir, que é chato, nós o tornamos disponíveis, né? E quando o trabalho começa a despertar um certo desejo, e o trabalho desperta um grande desejo, né? Porque já é um objeto de desejo mercadológico, eles somem do acesso, né? Isso é curioso, de uma maneira que nem a internet consegue burlar. Eu consegui ver no máximo um vídeo gravado por uma pessoa no museu da Bárbara Wagner. Então, interessante, vamos ver eu acho que o Benjamim de Burck, ele é estrangeiro, vamos ver aqui. Esse meu tablet, estão vendo aqui, eu não consigo entrar em videoconferência com ele, porque ele é meio velhinho, só para vocês não acharem que eu vou fazer um corpo mole. Eu leio tese, leio coisas nele, mas... mas para dar aula não dá. Procurando aqui uma biografia dele pequena. vocês acharam algum? vídeo em si? Não, vídeo do... Vídeo não, uma biografia do Benjamin de Burck. Ah, não, estava só procurando da Bárbara. Acho que eu tinha um inglês aqui, deixa eu ver. ó, ele... nasceu em Munique, com graduação e pós-graduação em artes, completou em Glasgow, na Escócia, em Belfast, na Irlanda do Norte. tinha um trabalho principalmente focado em colagem, fotografias e pintura. O primeiro trabalho que eles fizeram juntos foi em 2012, no Edifício Recife. E eu não sei se eles são casal ou se não são. Não sei de onde eu tirei isso também. Quem me falou? Eu... Ah, eu acho que eles são. Nas fotos aqui, eles parecem sempre juntinhos, assim. E também tem aquela coisa da causalidade, né? De ver duas pessoas juntas, a gente pensa, ah, casal. Mas eles estão sempre juntos, meio encostados, assim. Encostados. Aqui em alemão, ó, tem, é... dizendo que ele é filho e não... é mais fácil saber sobre ele, sobre ela, do que sobre ele. talvez até porque ela é brasileira e ele é alemão. Mas, ao mesmo tempo, é mais difícil de ter biografia, a biografia dele, né? É... Trabalha com vídeo, fotografia... Eu achei um aqui que fala que os dois moram em Recife. Sim, moram em Recife e ele é filho do germanista irlandês Ayoin Burke e da cantora lírica Eva Burke. Acho que tá bom, né? Vamos pro que interessa, que é o trabalho. Esse que nós já vimos, é... que são essas fotografias chamadas Procura do Quinto Elemento. Tem uma pequena descrição aqui. O funk usa os corpos e a ostentação como elementos centrais do discurso. Essa ostentação a gente viu muito no... 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 Maxwell, né? E, ao mesmo tempo, é muito comum, até mesmo na vida televisiva, né? Com o funk, com o basquete, o uso do ouro, de anéis, por personalidades negras ou não negras, mas tem uma relação muito forte com essa dinâmica. Ó. Ó. É, tem uma coisa orgulhosa, né? Bem-humorada, exuberante. Esse segundo trabalho, que eu tenho um pequeno vídeo, é o Terremoto Santo, que tem um elemento de montagem, né? São situações que ela parece criar e, ao mesmo tempo, que tem uma dinâmica documental. Percebe? Não é bem uma pesquisa no sentido de... no sentido dela ir no culto, observar o culto como ele é, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ter um interesse etnográfico e conceitual. Isso que é interessantíssimo. porque ela repõe essas dinâmicas legadas ao culto evangélico de uma forma um pouco mais teatral. Isso nos remete à nossa discussão sobre o D.D. Uberman. Uma forma mais teatral em que algumas questões relacionadas aos impasses aparecem a partir desse tipo de impulso conceitual que ela faz com essa montagem. Só que eu não tenho o vídeo inteiro. eu vou mostrar só o pedacinho que tem aqui no site dela. Aqui, ó. Em Terremoto Santo... Vou usar uma pequena descrição. Em Terremoto Santo, Bárbara Wagner e Benjamin de Burck estabeleceram uma parceria com uma gravadora de música gospel da cidade de Palmares, em Pernambuco, a fim de tratar dos aspectos sociais e estéticos da prática pentecostal. A liturgia dos cultos evangélicos é especialmente musical nessa região da Zona da Mata, marcada pela história da cana-de-açúcar e habitada por jovens que buscam nos cantos de louvor uma forma de trabalho. Vou ligar aqui, tá? Se travar um pouquinho, é porque esse computadorzinho é meio velhinho. não esmai. Não é... não... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Despertai e ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Despertai, despertai. Pois a qualquer momento vai se ouvir o som da trombeta tocar. O mundo está em si, é tripulação, é pai matando filho, irmão contra irmão. Com fogo e peste guerra, assolando a terra, é tão aflição, é tripulação. Mas a igreja da senhora espera, fazer a diferença na terra. Por isso que eu tenho o irmão, desperta, alerta. Alô, gente, vocês estão aí? Sim. Conseguiram ver? Sim. Tá. Tem uma série de elementos, né? Primeiro esse, que ele dá a conhecer alguma coisa. Esse filme foi passado no mundo inteiro. Acho que ele primeiro foi passado, inclusive, fora, depois foi passado aqui. Não tenho certeza disso, mas... Ao mesmo tempo, ele dá a notícia sobre um processo que é nosso, né? Não o neopentecostalismo, mas o nosso neopentecostalismo é o nosso neopentecostalismo. Tem características muito próprias. E que concerne não só a vivência religiosa, como toda vivência religiosa, envolve uma série de âmbitos, uma série de campos, né? Então, tem um vestuário, tem uma música, tem uma arquitetura, tem uma... Tem uma estética dos programas, uma estética das veiculações. E talvez isso tenha ficado maior do que tudo quando, inclusive, novelas começaram a fazer muito sucesso trazendo consigo uma estética nova, uma estética evangélica nova, né? Que não é estética católica, não é estética burguesa, no sentido estrito. É uma outra coisa. E... E... Isso concerne, do ponto de vista histórico, aos últimos anos, né? Os últimos... Aos últimos 10, 15 anos. E envolve também uma... A possibilidade da força econômica de pessoas diferentes, né? Porque puderam se organizar, se agremiar e... Ou seja, tiveram dinheiro para isso. Se agremiar para fundar suas igrejas, fundar seus canais de rádio, suas gravadoras, seus canais de televisão. E talvez até mesmo porque não teriam lugar de outra forma, né? Não teriam voz de outras maneiras. E uma das características, digamos assim, no atrito cultural desse movimento, do ponto de vista artístico, principalmente, é que ele sofre com a denúncia de uma qualidade menor, de uma qualidade pior, né? Ou seja, mimetiza outros tipos de música populares. Mas tem uma qualidade inferior a outros tipos de música popular, né? Então, haveria uma espécie de dinâmica subsidiária. Então, mesmo no que diz respeito a músicas que se orgulham de uma certa... De um certo mau gosto, né? Mal gosto, entre aspas, mas que se orgulham de um certo mau gosto, como o Brega, por exemplo, haveria nesses movimentos uma inovação, né? Haveria uma audácia inovadora, né? Essas músicas que falam de cerveja, de decepção amorosa, de... Acho que a mais famosa, né? Há umas que eu vi nos últimos tempos, aquela do DVD, dos 50 reais. Isso criou um mar gigantesco de pessoas que não se sentiam à vontade consumindo a música que a classe... Não sei se é a classe dominante, mas que a classe culturalmente dominante consumia, né? Então, não sentiam à vontade consumindo Marisa Monte, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa... Então, sentiu a necessidade de... Ter cantores sertanejos novos, cantores brega novos, cantores... E aí nós chegamos ao nosso âmbito, que é o âmbito que esse vídeo trabalha, que é o neopentecostalismo. Então, existe uma espécie de sertanejo neopentecostal, um certo heavy metal, uma música romântica, uma música brega. E a principal diferença entre essas e as outras, que têm, digamos assim, o privilégio da iniciativa ou da criação, não estou querendo dizer que os neopentecostais não inventem, mas essa é a narrativa que parece ser predominante. É que tem uma temática bíblica, uma temática, se não bíblica, que aborda temas ligados à liturgia neopentecostal. Então, Jesus, despertar, arrependimento, Deus, e assim por diante. Essa acusação de qualidade inferior, quando ela vem, digamos assim, da classe culturalmente dominante ou da classe economicamente dominante, é uma acusação que pode ser imediatamente desfeita pela tentativa de dominação. Eu lembro quando houve um debate em que ele foi bastante atacado, o Vladimir Safakle, que além de ser filósofo, é também compositor, e compositor de música erudita ou de música de vanguarda, e ele tem uma posição muito dura com relação a essas proliferações culturais que ele julga esteticamente ruins, esteticamente ruins, ligadas a um tipo de alienação, ligada por um capitalismo que produz pouca autonomia para as pessoas. Ou seja, elas ficam sendo dominadas politicamente, são dominadas esteticamente, e parte da dominação estética concerne a produzir uma arte que ele entende como ruim. Ao mesmo tempo, esse diagnóstico não precisa ser completamente ratificado. A gente pode julgar que, e nisso eu acho que eu fui ficando cada vez mais bactiniano, de que existe uma certa carnavalização nisso tudo, e que por mais que parte dessa carnavalização tenha elementos rudes, não elaborados, evidentemente que coisas surgem dali. Há inovações ali, e existem inovações esteticamente muito apuradas. Eu não sei se é justo comparar a música da Neopoente Costal com, por exemplo, a música que serve de referência para o Maxwell Alexandre, que parece uma música, tanto do ponto de vista das letras, quanto do ponto de vista da musicalidade, bastante elaborada, e que não deixa muito a dever à música popular, ou mesmo alguns tipos de música de vanguarda. Mas, ao mesmo tempo, em estratos sociais semelhantes, a música de Neopoente Costal também sofre esse tipo de acusação. Percebe? Ou seja, não é preciso mudar de estratos sociais, mudar de classe social para ela sofrer uma acusação de que, do ponto de vista da vestimenta, do ponto de vista da música, do ponto de vista da imagem, são imagens com uma qualidade pior, são menos elaboradas, são menos interessantes. E o que faz com que as pessoas aceitem isso, mesmo que não seja nem divertido, nem melhor, é a dinâmica religiosa, é a confluência religiosa. é o vínculo com uma certa verdade religiosa. Quando essa temática, esse mundo, por assim dizer, sai dos seus próprios vídeos, da sua própria gravação, da sua própria televisão, da sua própria rádio, e vai para uma obra de arte contemporânea, eu acho que tem dois efeitos, e eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Um dos efeitos me parece ser legitimação, é um fenômeno, é um pouco o que nós fazemos como ciências sociais, o que importa se é bom, se é ruim, se é pernicioso, se não é pernicioso, tudo é processo social, tudo vale a pena conhecer, e todo processo social é rico e repleto de significado nele mesmo. E, em sendo levado a uma obra de arte contemporânea, teve a certa legitimação de que aconteceu, virou livro, virou tese, virou obra de arte contemporânea. Seria como, sei lá, imagina que o Caetano pega uma música, acho que isso não vai acontecer, mas imagina que o Caetano grava uma música neopentecostal, ele acha que tem uma letra especialmente bonita, e o Caetano já gravou muita coisa, não estou dizendo que a música neopentecostal é porcaria, mas o Caetano já gravou muita porcaria, música de novela, música em que a melodiazinha é pobre, em que só tem um refrãozinho, né? imagina se o Caetano grava uma música neopentecostal, a gente ia dizer que a música neopentecostal aconteceu, sabe, ela foi endossada por um bastião da cultura popular, ou da alta cultura popular, se é que pode dizer assim, e seria bastante curioso, mas provavelmente isso não vai acontecer, mas enquanto obra de arte contemporânea, isso acontece, isso aconteceu, com o trabalho da Bárbara Wagner e do Benjamin de Burka, num eixo cultural intelectual em que a rejeição dos neopentecostais é muito grande, né? Porque é um eixo cultural de pessoas que se identificam com com pautas LGBT LGBT plus, mas que se identifica com projetos sociais do ponto de vista popular, trabalhista, trabalhador, é um grupo que se identifica com a esquerda política, né? Então, de maneira geral, é um grupo que social, culturalmente, de certa maneira, rejeita a influência neopentecostal na arte, no cinema, na música e principalmente na política, né? Entendendo como uma presença pior do que as outras, né? Então, num certo sentido, tem um elemento curioso, esse, né? De trazer alguma coisa que não estaria e passa a estar. Então, a promove, num certo sentido, confere a legitimidade, ao mesmo tempo em que causa uma certa exposição em que um toque de ridículo aparece, um toque de ridículo complementar, né? Porque se eu visse esse mesmo vídeo com as luvas, a pessoa dançando no Rio, na Record, eu ia achar que é só mais um, é só mais um clipe neopentecostal. Agora, eu vendo numa obra de arte, que é uma obra de arte sensacional, boa, porque provoca sentimentos diferentes e, ao mesmo tempo, coloca em evidência conceitualmente, inclusive conceitualmente, um impasse em uma questão do Brasil contemporâneo, ao mesmo tempo que ela se torna legítima, ela também se torna especialmente exposta. Não sei se vocês têm essa sensação. Ou seja, ela fica mais ridícula do que ela estaria se ela fosse ser compreendida como ridícula, ela fica mais ridícula do que ela estaria no seu próprio contexto, porque no seu próprio contexto ela está protegida. No seu próprio contexto, ela faz sentido, né? Mesmo que ela possa ser acusada de ter uma qualidade inferior. eu entendi, eu acho que eu entendi mais ou menos isso que você disse, professor. Tipo, mas a questão do registro da coisa que existe me interessa, sabe? Eu posso não gostar, eu posso não concordar, isso é, o pentecostalismo, sei lá, no Brasil é o caos, é uma coisa terrível, assim, em diversos níveis que existe há muito tempo, mas, eu posso achar ridículo, mas achar que não existe, que não merece registro, sabe? Sei lá, a única coisa sobre neopentecostais que vai existir no futuro é o que eles falam sobre si mesmos, pra mim isso, pra mim isso não é tão interessante assim, sabe? E aquela dancinha ali, talvez, pra que realmente eu fiquem me perguntando, por que a luva? Por quê? Meu Deus, sabe, na água, com luva, encostando na água, com luva, eu fiquei me questionando, mas a dancinha, pra quem já esteve dentro de uma igreja, é bem conhecida. Então, mas eu acho que não é um registro, é uma, é uma fabricação, ela, ela não tá, ela não tá registrando o clipe de alguém, é, ela tá fazendo esse clipe, percebe? Ela tá, é, as pessoas já trabalham com isso, já vivem disso, mas existe, é, uma montagem, que não existe, fora, desse, desse trabalho, percebe? Tem uma, uma dinâmica documental, mas não é só documental, e não é estritamente documental, se fosse, se fosse um trabalho acadêmico, nós íamos dizer que esse trabalho deturpa a realidade, percebe? não é uma monografia, não é uma dissertação, não é uma tese, não é um audiovisual, em que isso é, é, em que eu vou numa igreja e registro o que tá acontecendo, né? Nenhuma dancinha é tão bem feita quanto essa, nenhuma imagem é tão bem capturada como essa, nenhum texto é tão, tão perfeito e tão emblemático do neopentecostalismo como esse, nós vêssemos o texto inteiro, né? Nenhum neopentecostal, neopentecostal é tão bom enquanto neopentecostal, quanto essa versão que ela fez, percebe? A maioria é tudo passando da realidade, muito embora se encontrem pessoas muito talentosas dentro da arte neopentecostal, o vídeo de regra que se encontra são pessoas muito desafinadas, que tocam muito mal, é, 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 um momento ou outro, e ali não, você tem as notas bem tocadas, uma, uma, uma cantora com talento vocal explícito, mesmo cantando alguma coisa que não faça muito sentido fora do contexto, percebe? Então, existe... As pessoas não são... Eu sei que, eu entendi que é montado, tipo, ela combinou de gravar... Elas são sim, elas são sim. As pessoas são, são, da igreja. Mas elas estão sendo dirigidas. Elas estão sendo dirigidas. Elas estão sendo dirigidas, então. Eu fiquei perguntando como é que ela abordou essas pessoas, assim, né? Como é que foi, ah, vou fazer aqui e tal, como é que foi esse processo, chamar essas pessoas para participarem dessa produção, né? Fiquei com essa dúvida, assim. Vai aqui no rio, vocês aqui na água, faz a dancinha aqui na água. Eu fiquei pensando no rio, assim, por que que ela não foi numa igreja, ou, né, num outro ambiente? Por que aquele espaço da natureza ali? Mas o rio tem super a ver com batismo. Tem muitos batismos que acontecem no rio. Ah, é mesmo. Eu tinha tocado disso. Mas eu fiquei perguntando como que as pessoas deixaram tão fácil, porque normalmente eles são tão, tipo assim, o mundo é o mundo e nós somos os santos, tipo, nós somos a igreja. É o plano da arte, inclusive, né? Tipo, eu vou fazer, né, uma obra artística aqui, que a arte é um pouco coisa do demônio, né? Então. É, não tenho a menor dúvida de que esse vídeo para a comunidade neopentecostal deve ser meio coisa do demônio. Mas, para fora da comunidade neopentecostal, também é meio coisa do demônio. porque fora da comunidade neopentecostal, os neopentecostais são meio coisa do demônio, né? Isso é meio que uma força brutal, fundamentalista, e não é verdade da sua interesa, mas é uma imagem que se faz, né? Subserviente a políticos muito corruptos e mancomunada com milicianos, né? Professor, eu fiquei pensando também o quanto tem gente, né? Aí, até me lembrei um pouco do Maxwell, né? O quanto tem gente que aprende arte, né? E aprende, é tocada pela arte através da igreja, né? Então, eu tenho visto muitos cantores, músicos, muita gente, principalmente da música, né? Que é, né, entra em contato com a arte ali na igreja, no primeiro momento, e depois meio que vai para o mundo, né? E aí, rompe com essa igreja, tenho amigos, conhecidos e tal, rompe com essa igreja, mas mantém ainda alguns ensinamentos ali, mas o quanto essa igreja neopentecostal leva a arte para a vida das pessoas de uma certa forma, né? Isso, me pensei nisso agora também, vendo esse vídeo e pensando na música. Não, isso é alguma coisa que se atualiza, porque o o catolicismo isso já existia, né? E mais perto da gente, as igrejas evangélicas, ela tem essa tradição, que como tem um uso de instrumentos musicais no culto, é muito comum crianças batistas, por exemplo, receberem educação musical, educação musical clássica, aprendam a cantar, aprendem a tocar violina, a ler partitura, e se você pegar entre as pessoas que foram para o municipal, fizeram concurso municipal, que foram para outras orquestras, e você perguntar para elas o número de pessoas que têm famílias evangélicas, você vai ver que é altíssimo o número, porque é um contexto em que a música é valorizada, mas percebe, até mesmo existe um descompasso entre o tipo de música, porque esses jovens que vêm de famílias evangélicas, como batistas, peribiterianos, que seriam igrejas evangélicas mais tradicionais, e com uma classe média alta já mais bem consolidada, eles vão se tornar músicos eruditos, músicos clássicos, vão se tornar artistas no sentido mais bem conceituado da palavra, né? Os que vêm de contexto neopentecostal vão se tornar músicos populares, vão tocar em bandas, vão tocar na noite, vão tocar no grupo de pagode, alguma coisa assim. Com o grupo de pagode, exatamente. Percebe? Tem, uma coisa não é melhor do que a outra, mas tem claramente uma diferença entre, digamos assim, a classe a qual o movimento cultural frequenta, pertence, né? Outra coisa que a Bárbara Wagner e o Benjamin de Burka, ao contrário dos vídeos deles, eles dão muitas entrevistas longas e estão presentes na internet. A gente pode, vocês podem ver e assistir. Eles falando tem bastante. Com certeza, eles devem falar sobre isso, sobre essa abordagem, eu não sei. Mas eu imagino que não deve ser tão difícil, porque o vídeo é bem produzido. As pessoas vão ser ouvidas cantando e cantando a música delas. E no mundo todo, né? No mundo inteiro. Com coreografia, que elas nunca fizeram. No contexto, eu acho que fica um contexto exposto, as pessoas estão expostas. A arte, nesse caso, as expõem até mesmo no sentido negativo, que elas não, talvez elas não gostassem. Ou pessoas do mesmo metier social não tenham gostado. Se é que entraram em contato, porque esse vídeo nem tem todo na internet, só vem museu, né? Então, nem... E é comum que as pessoas que vêm de contextos não pentecostais ainda não frequentem museus, né? Mas que vêm de contextos mais vulneráveis, mais pobres. então, elas não tiveram nem oportunidade de se ofender, né? E... E, ao mesmo tempo, é provável que esses vídeos tenham sido pagos, que ela tenha contratado as pessoas. Ela tem dito, olha, eu quero filmar vocês, aceita, tem tal remuneração, vou te dirigir, né? Porque... É... Ela é uma artista contemporânea profissional, ela tem... Ela tem recursos para fazer o vídeo de maneira profissional, ela não precisa... É claro que ela precisa do assentimento, mas ela não precisa do assentimento tão difícil de dar, assim, né? Porque, no fim das contas, é um trabalho. Imagina, você é um cantor, vão gravar a sua voz, você cantando bem, uma bela imagem, e vai vincular o mundo, e pode... E o provável é que o movimento neopentecostal desapareça, todos esses cantores permaneçam, mas esses que estão nesse documentário, nesse vídeo, obra de arte, jamais sejam esquecidos, né? Qual é a chance de você ouvir o... Aline, né? Tem uma cantora famosa, uma da Aline. Qual a chance de você ouvir... Aline Barros, né? Qual a chance de você ouvir um CD da Aline Barros daqui a 50 anos? Ou música no stream daqui a 50 anos? Vão haver outros cantores neopentecostais, se ainda houver na mesma dinâmica, cantando a música do momento. O vídeo da Bárbara Wagner do Benjamin já faz parte da história da arte contemporânea brasileira, é um dos artistas mais importantes. Nós vamos ver esse vídeo e vai ser mais importante daqui a 50 anos do que agora. Professor, isso que eu estava pensando no registro, porque no vídeo eu não sei como ela é nas entrevistas, eu nunca tinha ouvido falar dela antes dessa aula, eu vou dar uma olhada nas entrevistas depois, o que ela fala, se ela fala sobre o que ela acha dos neopentecostais, o que ela acha desse fenômeno do Brasil, dos impactos disso, do porquê que ela acha importante, porque se eu fosse neopentecostal e a pessoa falasse assim, eu quero filmar você cantando aqui uma pessoa da arte, eu ia ficar muito desconfiada, porque assim, o que ela pode fazer com isso, ela pode, que nem ela parece que fez, só ela registrou, entendeu, e cada um que acha o que quer achar, ou ela pode envolver com uma coisa assim, que mostre o quanto ela não gosta, o quanto ela acha horrível, o quanto ela acha drástico, o quanto ela acha que pode acabar com o Brasil, entendeu, tipo, eu ia ficar meio preocupada, porque eu posso não ficar sabendo, mas o que o artista acha sobre isso, me importa, por isso que eu achei que é um registro, porque ela não está, ela está simplesmente filmando o jeito que a coisa é montada, mas é o jeito que a coisa é, não está dizendo de primeira, ela não diz nada sobre isso. E é isso que, inclusive, legitima esse vídeo como uma obra de arte interessante sobre o Brasil contemporâneo. O que eu estou dizendo é que a presença desse conteúdo numa obra de arte traz consigo uma exposição, um caráter um pouco negativo da exposição. Agora, esse vídeo não é tendencioso, não é de mau gosto, esse vídeo tem uma justificativa social clara, mesmo sem ouvi-la falando, esse é um processo social político dos mais importantes do Brasil contemporâneo, tem a ver com a aquisição de dignidade a partir do consumo que seja, mas a aquisição de dignidade de uma parcela significativa da população que vivia na pobreza, percebe? E que agora tem música, agora tem televisão, agora tem rádio, agora tem seus artistas, percebe? Tem a ver com a produção de uma arte que muito embora possa ser criticada pelos outros extratos, tem a ver com uma arte que tem a cara das pessoas que ouvem essa arte, percebe? Não são artistas brancos ou artistas que vieram de extratos sociais mais protegidos cantando para a população em geral, percebe? são pessoas que vieram de um contexto social de dificuldade, de trabalho, esforço, cantando para essas pessoas. Então, nesse sentido, o vídeo é completamente bem, independentemente de ter ouvido, eu não tenho dúvida de que vai nessa direção, o vídeo é todo completamente envolvido por uma forte justificativa social contextualizada que é verdadeira e importante, ela é consciente, percebe? A minha questão com relação a isso não é a possível falta de consciência ou uso aproveitador, porque não tem de nenhuma forma. A minha grande questão é que quando esse conteúdo vai para a obra de arte, esse conteúdo sofre uma alteração e que é importante que sofra porque passa a ser interpelado conceitualmente, a gente começa a pensar sobre o neopentecostalismo, seja lá o que nós pensarmos, nós somos levados a pensar sobre o neopentecostalismo, não só a rejeitar ou aceitar, mas a pensar, a elaborar, a colocar na balança. Só que o neopentecostalismo na obra de arte ele assume uma um contraste sobre seus elementos digamos assim mais até grotescos, que não assumem, digamos que os seus elementos mais grotescos são viabilizados e aparecem de um modo que nós não nos permitimos ver quando eles estão na sua própria mídia, no seu próprio canal de televisão, no seu próprio CD, percebe? Então, nesse sentido, eu acho que é uma exposição. Eu acho meio, eu não sei se como um estrangeiro vê isso, né? Eu só consigo ver como um brasileiro vê isso e imaginar como um estrangeiro vê. Como brasileiro, eu acho que os neopentecostais nunca foram tão bem retratados, e isso quer dizer expô-los demais, porque uma certa esfumaçamento, um certo nicho, uma certa proteção aos olhos evita que nós percebamos ou lidemos de maneira direta com características que eu acho alguns contextos mais ridículos do que elas são no contexto de origem. Percebe? Tem um componente de ridículo maior do que no seu contexto de origem. Então, nesse sentido, eu tento discordar. Não acho que seja a mesma coisa. Se eu vejo o clipe no canal do clipe, ele parece mais um peixe na água do que na obra de arte. E na obra de arte, como ele é um peixe fora d'água, ele fica mais explícito. E, ficando mais explícito, parece que tem mais elementos que expõem o movimento social, num certo sentido. isso faz sentido para vocês, isso? Sim, eu estava pensando no contexto mesmo da igreja, de você estar dentro da igreja e que eu fiz uma matéria recentemente sobre religião, sobre as religiões neopentecostais, na sociologia, e eu sou antropóloga, fazendo antropologia, e tem a questão de você estar lá dentro e tem o momento da música, e o momento da música é o momento do fervor, então é aquele momento de comunhão comunitária, e quando você filma isso, como parece que ela está numa rádio ali e tal, então não tem esse momento, é deslocado, a dancinha da música, então não tem esse momento da fé, então eu acho que expõe realmente, de fato, não é documental, porque não está lá, então por ser produzido, eu acho que deixa de uma maneira que, você estava até falando, estava pensando aqui, deixa de uma maneira criticável dessas pessoas, desse grupo, desse grupo de pessoas, que aquilo ali é o momento de fé delas, é a mesma coisa da gente pegar, pensando em outras religiões, religiões afrodescendentes e etc, se a gente pegar e fazer um trabalho parecido, também você vai estar expondo a fé das pessoas, então, bem, é isso, comentando aí. Tem um componente do que você disse que eu acho que é bem a minha sensação com relação a isso, que quando é uma obra de arte e não é visto com fé, nós vemos com um nível de crítica mais alto e faz com que elementos desse processo social apareçam de um jeito que não aparece em outras dinâmicas, porque em outras dinâmicas, ou eu aceito ou eu rejeito, ou eu não ouço esse tipo de música, ou eu estou lá numa coisa ali de trabalhar o dia inteiro e ficar ouvindo aquilo meio que para me alienar, ou eu estou lá no culto e entro numa coisa passional, forte, todo mundo grita junto e tem uma catarse coletiva, né, e aí precisa ser uma música que não atrapalhe a catarse. A Júlia fez um comentário aqui, vamos ver. Sobre a questão das luvas que a Zélia comentou, me lembrei da exposição que vi no mar semanas atrás, que eram pinturas recortadas das mãos durante o Império. Me pegou profundamente, inclusive lembrei das aulas, mas interessante. Pinturas das mãos recortadas durante o Império, mas tinha alguma simbologia? Essas mãos recortadas? que para mim a pintura, a pintura, a luva, lembra muito a coisa da pureza, do virginal, luva branca, né, me remete muito a isso, a coisa da virginalidade, da pureza, da feminilidade pura, da feminilidade casta, né. O sagrado me lembra, o sagrado, sabe? É, exatamente, exatamente, se a coisa é muito importante, você, você toca com cuidado, né, é protegido, é, né, me põe um pouco por aí. Vamos seguir um pouquinho nos vídeos? Eu vou dividir com vocês aqui. Acho que a gente pode dar uma escolhida, porque são muitos, né? Vamos ver esse aqui, ó. Professor, a Júlia escreveu aqui, eram mãos que representavam alguma coisa escondida, mão no bolso ou relacionadas com poder, segurando adagas, só um comentário mesmo, porque lembrei das aulas enquanto estava lá. Ah, sim, e a... não sei se também me remeto, não sei se tem tanto a ver com isso, mas os militares, quando eles se vestem com aquelas roupas, eles usam umas luvas, né? Então, essas luvas, acho que devem ter alguma coisa a ver com o poder, porque eles trazem esses ritos do antigo regime, né? É como a gente vê em filme, príncipes que usam uma luva, né? Tem uma... uma coisa da... os burgueses usavam uma luva só e seguravam a outra, né? É meio inútil, né? tem uma coisa da moda de alta burguesia do século XIX, em estar sempre com uma luva, a mão esquerda com luva e a luva da mão direita na mão, segurando. Aí fala, segura a luva, mexe a luva e põe de volta. Aquelas coisas que... que a moda constrói. Ó, esse outro vídeo chama-se Estás Vendo Coisas. É um vídeo... não tem um ano aqui... 2016. A descrição é assim. Na paisagem social e profissional da música brega do Recife, a indústria dos videoclipes é catalisadora de uma ideia de futuro pontuada pelo desejo de sucesso, tal qual encorajado pelo capitalismo. Estás Vendo Coisas, observa esse mundo onde a autorregulação e a manipulação da imagem tem papel crucial na construção da voz, status e identidade de toda uma nova geração de artistas populares. Essa é uma boa... um bom elemento de comparação, porque... né, o brega não tem religião, né? Muito embora o brega me parece que influencie de alguma maneira a música neopentecostal, como tudo influencia a música neopentecostal, né? quase tudo que é popular influencia a música neopentecostal, o brega tem uma autonomia própria e o brega é bem uma música de uma classe social nova, ou pessoas novas com poder de renda querendo consumir alguma coisa que é asagrada, né? E depois se torna como... de uma maneira meio carnavalizada, mais uma vez usando o bactin, se torna um fenômeno cultural, econômico importante no Brasil. E também podendo produzir, né, professor? Porque ele usa de recursos digitais, né? Não é uma coisa que você precisa ir para um estúdio, dá para produzir em casa. É, nem tinha pensado nisso, que ao mesmo tempo em que tem a ver com uma modificação na renda das pessoas, também tem a ver com uma modificação na tecnologia, né? Porque produzir se torna mais barato, né? É, e também por poder ter essa renda, poder também ter acesso, né? É, e uma renda que permite um acesso que se os mecanismos de gravação fossem os anteriores, elas a mais conseguiriam. Então, ela precisaria de um estúdio muito caro, precisaria de máquinas caras, né? Porque as grandes gravadoras operam com coisas caras, né? Imagino eu. Vamos ver o vídeo aqui, deixa eu dividir com vocês. Uma guia. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá, vou dividir, vou ligar. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E eu fechei a página. Eu me lembrei, a partir desse comentário sobre a tecnologia, de um documentário que a Marisa Monte faz, há um tempo atrás, sobre a indústria fonográfica, a indústria de shows. Tchau, tchau. E começa a ver perda de interesse das gravadoras de fazer as coisas. E ela queria mostrar como era importante esse processo de pessoas comprarem os discos, o trabalho, porque era um trabalho muito bem feito. Envolvia muitos artistas, os artistas eram remunerados. O trabalho tinha um encarte, o encarte era feito por um artista também. E a produção é gigantesca, tem trabalho de escrita, das músicas, depois de composição das músicas, todas as parcerias. É uma coisa gigantesca. E que, para um trabalho bom, bem feito como o dela, poder existir, era necessário que houvesse a cadeia e que essa cadeia estava se desfazendo. E, de alguma maneira, o brega entra um pouco nesse lugar. Porque o brega, muito embora tenha um custo, os custos estão mais baixos e já não se dá mais nessa dinâmica de... Talvez no começo tenha se dado em fazer discos baratinhos para vender rápido, para dar para as pessoas. Mas tem a ver com a escuta de vídeo pela internet, o streaming remunerado ou não remunerado. Acho que muito do brega a escuta de músicas nem era remunerada. E shows também meio precários. Música muito alta, música estourada, umas luzes mal feitas, uma iluminação mal pensada. E tudo muito, e as pessoas se divertindo loucamente. E as pessoas indo aos shows, pagando, gastando, comprando cerveja, se divertindo muito. Isso remunerava os artistas, provavelmente não com uma taxa de remuneração, que a Marisamonte era remunerada, talvez com uma taxa de remuneração muito baixa. Então, onde existia uma Marisamonte, provavelmente existe uns 100 grupos de brega, que é uma espécie de modificação da estrutura social e econômica da música, do entretenimento no Brasil nos últimos anos. Ela foi pulverizada, pulverizada de tal maneira que os artistas que tinham mais capacidade de produção, e ao mesmo tempo eram artistas com uma formação, mesmo popular, mais elaborada, com parcerias mais elaboradas, perderam o estrelato ou o procênio, ou quando mantiveram o procênio, por estratégias novas, como lives, parcerias com artistas mais novos, reinvenção de si mesmo. Vamos ver aqui, tem um outro vídeo que é sobre crentes, crentes e pregadores, vamos ver se tem um videozinho. Ah não, são fotografias, vou mostrar para vocês. Crentes e pregadores, busquem investigar, e aí usam um vocabulário bem das ciências sociais. O fenômeno do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. A relação estreita do evangelismo com que ficou conhecido como a nova classe média do país. A gente conhece bem. Essas fotografias, para mim, essa observação crítica de alguma coisa, que via de regra é vista de maneira crítica, ou envolvida, nessas fotografias, para mim, isso é menos intenso do que no vídeo. O vídeo parece que eu estou olhando com um nível de exigência que não é da coisa, não é do fenômeno. Aqui não, aqui o... Não se tem esse descompasso no nível de exigência. Isso é as pessoas bonitas, fofinhas, bem vestidas, nos seus contextos de culto. O vídeo tem uma qualidade estética, né? Muito melhor. A foto até tem um branco ali do lado, meio cortado, assim. É, eu não tinha reparado nisso, mas é verdade. E tem o próprio material das pessoas, né? O retorno dela, que é meio furado. Tem um ambiente em descarteiração de plástico. E é um ambiente mais real, né? É um rapaz que... Eu acho que ele... Porfim, bacana, bem vestido. Aqui já se sentar meio feio demais. Tem uns negócios ali atrás, né? Umas pessoas sentadas de joelho, assim. É. São os anjos. Ah, os anjos, as asas. Isso já me lembro, assim, uma tentativa de representar alguma coisa, mas não ficou bom. E nem aquela restauradora que ia restaurar um afresco, não sei de onde, na Itália, e borrou tudo. Ficou muito feio. Ficou muito feio, aquele Jesus. Mas sabe o que isso me lembrou? É carnaval, né? Aquele negócio do carro alegórico, esses anjos aí atrás. E toda razão, toda razão. O mérito dessa inovação estética selvagem acho que é um pouco essa, né? Tem um nível de crítica baixo e aí coisas muito curiosas vão surgindo. O carnaval é um pouco assim, né? O carnaval se inventa muitas coisas. É até bastante bem feito, mas com um tempo curto para crítica, né? Então a gente vê coisas que são... que só valem para o carnaval, né? E que não é mais prioridade... aqui a questão não é o pentecostalismo, mas essa estética mais barata, na sua feitura, então portanto mais prolífica, o catolicismo também usa, né? Eu... a família da minha mãe de Taubaté, em que é do lado da Aparecida do Norte, bem pertinho. E Aparecida... tem uma estética que... não sei mais muito bem a diferença entre a estética de Aparecida e a estética neopentecostal. Parece ser... É... parece isso. É... tem uma Aparecida do Norte gigantesca, né? Por exemplo, você vê o Cristo Redentor, você vê que o Cristo Redentor é uma peça de escultura feita com uma técnica depurada. A grande questão é ser uma escultura bem feita, né? Em que a técnica é elaborada. Como é que você não gosta? Você percebe que, tecnicamente, é superior à Aparecida do Norte. O escultor não parece dominar muito bem a técnica, o material é material, parece barato. É... é... percebe? Então, pode até mesmo ser artisticamente mais interessante. Mas, segundo os critérios de julgamento da escultura, parece uma escultura ruim. Essa que já tá com uma roupa diferente, que eu não atribuiria ao contexto. Falou assim que, então, do nada, parecia uma enfermeira. Do nada. A maioria nem pode usar calça. Né? Essa aqui já parece... é mais arrojada, mas dá pra ver que ela é evangélica, né? Essa é clássica. É. Mas as roupas dela são mais coloridas, ela tá com corpetinho. Tá de calça também. Tá. Vamos ver os próximos. Pensando aqui, né? Olhando, assim, o trabalho dela, parece que na minha cabeça ela tá dizendo assim. Gostando ou não gostando, esse é o Brasil. É o que tem. Tipo, você pode não gostar de brega, tá aqui. Tem. Não gosta de pentecostais? Pouco me importa. Tem muito aqui também. É isso aí. Eu acho que é uma boa interpretação. Acho que é assim. E uma vez... Acho que é uma excelente interpretação. E uma vez que é isso, é o que tem, é um pouco como diz a minha avó com o almoço, né? É o que tem para hoje. Uma vez que é o que tem, você tem que observar com uma crítica devida e uma crítica indevida. Quer dizer, ou um acriticismo devido, que é o acriticismo do fenômeno religioso, ou com uma crítica indevida ao fenômeno religioso. Porque, no fim das contas, não é só um fenômeno religioso. É um fenômeno histórico, social, cultural, político gigantesco, né? Eu vou passar para vocês os vídeos maiores que eu encontrei no YouTube, tá? Para a gente vê-los antes de ir a aula terminar. Dividir esse aqui. Que é um vídeo de 2019. Também não tem inteiro, mas fez um sucesso danado, que é o Swing Guerra. Ai, meu Deus, agora não está dividindo mais. Deixa eu ver. Ah, tem que dar Enter. Eu estou com um computador que o mouse não funciona. Então, eu tenho que posicionar o mouse em cima do que eu quero e depois dar Enter. Vamos lá, vou pular o anúncio. Estão vendo? Sim. E aí O que é isso? 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 Tem elementos? O que é isso? 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 O que é isso?